canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e agora então vamos para o relato de hoje que é do senhor Wilson e isso aconteceu com ele na cidade de Paulo Afonso que fica no estado da Bahia e nessa época que foi no ano de 2001 o senhor Wilson tinha 28 anos e tudo começou assim eu moro em um vilarejo simples da minha cidade e certa época da minha vida eu consegui um emprego em uma fazenda perto do meu bairro e o meu serviço ali era para cuidar dos animais e arrumar os estábulos e cerca de madeira e nessa fazenda tinha um caseiro fixo que morava em uma casa dentro dessa propriedade com a sua família e eu apenas passava a semana dentro da fazenda e dormia um quartinho mas voltava nos finais de semana para minha casa no meu bairro e com o tempo passando eu fui levando esse meu trabalho numa boa mas certo dia o caseiro dessa fazenda me falou uma coisa do outro mundo porque ele me disse que alguns meses atrás encontraram um homem todo arrebentado e com várias marcas de mordidas de cachorro e estava jogado em uma estrada de terra perto da fazenda e que ninguém conhecia esse homem pois era uma pessoa que ninguém nunca viu pela região antes mas o caseiro também falou que com certeza foi ele que fez isso com aquele cara estranho e esse capataz continuou contando essa história dele para mim e aí vem a parte que me assombrou de verdade porque o caseiro revelou que certa madrugada ele acordou com os latidos dos cachorros pela fazenda ele pegou um porrete de madeira nas mãos e foi ver o que estava acontecendo então ele começou a andar pela fazenda e foi quando ele viu os cachorros procurando alguma coisa perto da cerca e quando o capataz se aproximou dos cães algo saiu de trás do cercado de madeira pulando em cima do caseiro para tentar pegá-lo mas rapidamente o capataz viu aquele vulto preto e conseguiu se esquivar do ataque a tempo mas mesmo assim ele acabou se desequilibrando e caiu no chão e quando ele se virou para olhar o que era que o atacou os cachorros da fazenda que era um pastor alemão e um rottweiler já estavam em volta do bicho estranho e o esquisito é que aquele animal que entrou na fazenda parecia também ser um tipo de um cachorro mas era muito maior que os cães da fazenda e depois de muito rolo entre os animais logo a seguir começou uma briga feia entre os cachorros e a criatura invasora e o caseiro vendo que a luta entre os bichos estava equilibrada ele pegou o porrete de madeira nas mãos e conseguiu acertar vários golpes na cabeça e nas costas desse bicho foi uma briga feia mesmo de assustar e com as porretada que o dava na criatura ela foi atordoando e os cachorros começaram a vencer o bicho e a fera vendo que não iria ganhar essa briga do caseiro e dos cães juntos fez uma coisa surpreendente pois esse bicho do nada se ergueu em pé como se fosse um homem e nesse instante o capataz percebeu que aquilo era um obisome e dessa posição que a fera ficou em pé aquilo conseguiu se soltar dos cachorros que queriam mordê-lo de todo jeito e conseguiu correr mancando e fazendo um tipo de ronco com muita raiva e pulou o cercado de madeira da fazenda e se embrenhou pelo meio da mata escura que tinha do lado da propriedade o capataz falou que esse lobisomem se parecia meio com um homem e meio igual um cachorro também e tem pelos falhados e escuro pelo corpo todo e tem um focinho e orelhas quase igual a de um cão mas os olhos dessa criatura tem um tipo de luz forte que é de dar espanto para qualquer pessoa que o vê de perto e depois do caseiro contar essa história para mim ele me alertou que essa criatura o marcou e com certeza iria voltar para se vingar a qualquer dia desses bem, o fato desse relato todo foi que depois de alguns dias que o caseiro passou por isso começaram a passar em volta da fazenda uma viatura policial e andava devagarzinho procurando pista talvez eles queriam achar quem teria machucado aquele homem que apareceu tudo arrebentado perto da fazenda e também não devem ter feito nenhum boletim de ocorrência desse caso pois os policiais logo pararam de passar perto da fazenda mas eu fiquei sabendo também que esse cara que encontraram na mata ferido não morreu e para o caseiro esse moço é quem virava lobisomem que ele tinha arrebentado no pau dentro da fazenda junto com seus cães e depois que o capataz me contou toda a sua história eu fiquei meio apreensivo no momento porque do jeito que esse homem me falou o seu relato parecia realmente que foi tudo verdade e tudo isso foi uma surpresa para mim porque eu nunca tive uma conversa dessas com alguém que passou uma experiência cara a cara com um lobisomem mas acabou passando-se quase uns dois meses depois dessa conversa que eu tive com o caseiro e já até tinha me esquecido desse assunto do lobisomem mas certo dia em que eu estava trabalhando normalmente na fazenda apareceu dois homens na porteira da propriedade e esses dois caras que tinham uma idade próxima dos 40 anos estavam procurando trabalho pelas fazendas da região assim diziam eles o caseiro então conversou com esses caras e disse que no momento a propriedade não estava precisando de novos trabalhadores e logo esses homens acabaram indo embora o caseiro falou para mim que achou estranho aqueles homens pedirem emprego aqui na fazenda porque aqueles caras não se pareciam com os sitiantes e ele nunca viu nenhum deles pela região o caseiro ficou desconfiado que esses dois homens estavam querendo alguma coisa da fazenda mas depois passou-se quase uma semana que esses dois estranhos apareceram na porteira da propriedade e foi que certo dia na fazenda por volta das 11 horas da noite eu estava andando pela fazenda para me refescar do calor forte que estava fazendo nessa época e foi quando de repente eu ouvi um oivo bem grosso e assustador e era um tipo de ronco de algum bicho e esse som vinha de longe na hora eu parei porque eu nunca tinha ouvido nada assim antes mas eu continuei a andar pela fazenda e aí eu ouvi outro uivo daqueles mas o estranho é que agora esse som vem do outro lado da fazenda e ainda parecia ser mais perto da cerca da propriedade e a seguir eu ouvi os cachorros latindo perto da cerca de arame farpado e do jeito que os cães estavam nervosos parecia que tinha algo por ali e nisso eu comecei a olhar de longe para os cachorros para ver se eu ouvi alguma coisa e nessa hora eu comecei a ouvir vários uivos em volta da fazenda e parecia vir de todos os lados eu fiquei com muito medo e aterrorizado com esses barulhos que pareciam ser de algum bicho perigoso e nesse instante em que olhava na mata escura perto da cerca tudo começou a mudar para pior pois eu vi um vulto estranho enorme no meio daquele matagal perto dos cachorros e o esquisito que os olhos daquele ser pareciam duas luzes acesas e aquela imagem me deixou muito assustado eu olhei melhor e me surpreendi porque aquele vulto se parecia com um animal com orelhas pontudas e o mais estranho é que aquilo estava em pé tipo em duas pernas mesmo mas do lado de fora da cerca da fazenda e ainda procurava um jeito de invadir a propriedade e os outros ruivos não paravam em volta da fazenda e vinha de todos os lados parecia que tinha várias criaturas dessas próximas nos cercando e assustado com todos aqueles barulhos e com um bicho tentando passar pela cerca então não pensei duas vezes e corri para a casa do caseiro que ficava ali dentro mesmo da propriedade pois eu sabia que ele tinha uma espingarda e chegando na residência do capataz ainda bem que ele já estava acordado e tinha percebido que o lobisomem voltou para se vingar da surra que levou no outro dia e logo o caseiro já falou que iria pegar sua família e iria sair da fazenda e nesse instante a sua mulher e seu filho entraram dentro do carro e eu também o capataz pegou as chaves do automóvel para sairmos daquele lugar e como já estávamos todos dentro do carro o capataz com muita pressa ligou o automóvel e começou a manobrar o carro para fugirmos daquelas criaturas e foi nessa hora que ouvi dois vultos vindo para cima do automóvel que nós estávamos e que era duas feras peludas e tinha uma delas que estava em pé igual um homem e a outra em quatro patas como se fosse um cachorro e ainda bem que o caseiro conseguiu manobrar o carro e chegou num ponto de fugirmos e ouvi pela luz da lanterna aquelas duas criaturas em pé e eu me assustei com a aparência daquelas feras porque pareciam muito como um cachorro e tinham as mandíboas iguais de cães e as orelhas grandes e apontudas e os olhos dessas criaturas refletiam um tipo de luz acesa que era muito estranho mesmo e o corpo da Kiro era algo humanoide e apesar de estar em pé igual um homem o corpo desses lobisomens eram todos peludos aí eu caí na real que a história do capataz era tudo verdade e no momento que o caseiro saiu com o carro as criaturas espertamente se afastaram para não serem atropeladas porque o caseiro jogou o automóvel para cima desses bichos e assim que o carro passou por esses lobisomens eu olhei para trás através do vidro do automóvel e ainda vi as duas criaturas em pé vendo nós fugirmos e o caseiro não parou de acelerar o automóvel na trilha da propriedade e acabou arrancando a porteira de madeira da entrada da fazenda e com isso chegamos na rua de terra que tinha ali em volta e assim já ficamos mais aliviados mas ainda bobados com o que vimos e passamos e nos meus pensamentos eu custava acreditar que aqueles seres eram lobisomens e o capataz falava que não tinha dúvida nenhuma que eram lobisomens mesmo aquelas feras e tem mais nisso tudo porque para mim eram três criaturas dessas porque eu vi uma perto da cerca atormentando os cachorros e depois em seguida tinha essas outras duas dentro da fazenda e pensando melhor aqueles lobisomens criaram um plano para atacar a propriedade porque enquanto um deles atraiu os cachorros perto dos cercados os outros dois bichos entraram pelo outro lado para nos pegarem de surpresa e depois desse acontecimento o caseiro me levou até a minha casa que ficava em um bairro próximo e eu passei o resto da madrugada dentro da minha residência e o capataz foi com sua família para a casa de algum de seus parentes que moravam na cidade e mesmo que eu passei tudo aquilo na fazenda ainda assim eu consegui dormir um pouco e quando amanheceu eu voltei no meu serviço para pedir as contas porque eu não iria querer passar por aquele risco de novo de dar de cara com aqueles lobisomens e não ter mais a sorte de se salvar igual da outra vez e eu já chegando na fazenda eu tive uma surpresa porque tinha por ali dois policiais investigando o que aconteceu e o meu patrão preocupado e sem noção do que tinha acontecido pois eu vi também que os dois cachorros da fazenda foram mortos e despedaçados pelos lobisomens e para mim se confirmou que aquelas criaturas vieram para se vingar mesmo e o fato é que eu não escondi nada e falei tudo que eu sabia para os policiais que entraram na fazenda três lobisomens e eu e o caseiro conseguimos escapar por muita sorte os militares viram que eu nem estava mentindo e que pelas pistas que eles encontraram na propriedade a lógica mais próxima e para explicação foi só tendo um ataque mesmo com vários animais perigosos para conseguirem matar dois cães de grande porte e mais o caseiro também contou a mesma história para os policiais mas enfim eu e o caseiro só fomos uma vez responder por esse caso na delegacia e depois não fomos mais chamados parece até que abafaram um caso por querer pois não saiu nada nas mídias sobre o que aconteceu dentro da fazenda e eu e o caseiro pedimos as contas dessa fazenda e eu não voltei mais nesse lugar e até hoje eu fico pensando nesse caso e não consigo chegar a nenhuma conclusão concreta e para mim o que pode ser foi que o caseiro arrebentou um lobisomem com os cachorros e depois algum clã de pessoas que virava essas criaturas também voltaram para se vingar do bicho que quase morreu dentro da fazenda ou pode ser outra coisa também que o caseiro fez e não contou direito pois veio uma alcaté inteira atrás dele e com o tempo eu descobri que o caseiro sumiu para outra cidade pois eu nunca mais ouvi esse homem e essa história ficou enterrada comigo até hoje e com o tempo passando eu comecei a desconfiar que aqueles dois homens que vieram pedir emprego na fazenda para o caseiro também pode ser que eles tem algo a ver com os dois lobisomem que tentou nos pegar no sítio mas uma coisa eu sei disso tudo que esses lobisomem existem e cuidado porque as vezes eles podem até andarem junto tipo em dois ou três para se vingarem de alguém boa noite bem pessoal se você gostou do relato dê um like e se inscreva até o próximo vídeo e se inscreva no canal